Por que o Rio de Paz começou essa luta contra a violência no nosso país? Olha, eu confesso que inicialmente o que me moveu a ação foi um profundo sentimento de vergonha. A vergonha de ser brasileiro e ver tantos conterrâneos serem assassinados perante uma sociedade que se mantém em silêncio. Mas, hoje eu me sinto acima de tudo movido por um sentimento profundo de compaixão. Compaixão por aqueles que perderam a vida de parentes preciosos para o crime. Hoje eu tenho ao meu lado aqui a Selenei e o Fabiano. No último dia 24 de fevereiro, a Selenei perdeu seu filho. Fabiano perdeu seu irmão. É por causa de gente como a Selenei e o Fabiano, que tem sofrido amargamente, experimentado na carne, a perda de gente preciosa para o crime que nós estamos nessa luta. Selenei, como que você poderia descrever o que você sentiu ao receber a notícia que seu filho for assassinado, sabe, dentro de um ônibus? Realmente é uma coisa indescritível. Não tem. Você fica... Você fica... Você não tem com o que você pegar, não ser em Deus. E você não acredita. Porque a cidade está exposta a isso tudo. E você fica, assim, impotente. É só Deus que pode segurar a gente. Foi o que aconteceu comigo. Mas a cidade... Quem que vai fazer alguma coisa? Eu tenho outros filhos. É fato. Em quem eu posso confiar? Fabiano, o que mudou na sua vida depois que você perdeu o seu irmão? Como é que você tem encontrado a energia para viver? Eu tenho encontrado... É o caminho. É bem apegado a... Poder superior, né? Deus, né? É difícil, né? A gente viveu no Rio de Janeiro, não poder ter as coisas, não poder andar tranquilo. Você não sabe se volta. Você sai de casa, mas não sabe se volta. Entendeu? Então... A gente está à mercê dessa violência, né? Esse caos, né? Essa guerra, né? Guerra urbana, né? Guerra civil, né? Essa é a verdade. A gente está... A gente está na mão dos bandidos, né? Olha, sabe por que tudo isso está acontecendo? Não é apenas por causa dos erros do poder público. Nós estamos vivendo dentro desse estado de coisas, por causa do silêncio da sociedade. Nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos nos unir. Eu gostaria de fazer um apelo para... No sentido de você participar dessa luta por ver brasileiro parar de ser assassinado. Assine e divulgue o Manifesto Rio de Paz pela redução de homicídio no Brasil. Nós temos ali 15 itens que se forem aplicados pelo poder público nessa luta contra a redução, a favor da redução do número de crimes no nosso país, nós vamos viver em cidades mais seguras. As pessoas não terão que experimentar mais a dor que a Selenei e o Fabiano estão experimentando hoje. Então, esse vazio terrível. Vazio terrível. Porque imaginando o que é chegar em casa e o filho não estar mais ali. E outra coisa, não estar mais ali... Um ótimo filho. E que teve a vida interrompida de modo tolo. De modo tolo. Nós não podemos assistir isso em silêncio. E uma das formas, sabe, é de fato a campanha de coleta de assinaturas, apresentação de manifestos. Nós não temos como levar para Brasília um milhão de pessoas, mas nós podemos representar um milhão de brasileiros. Então, assine o manifesto, divulgue o manifesto, para que possamos emitir uma nota para as nossas autoridades. Que nota é essa? Que informação que nós queremos passar? Nós estamos fartos de enterrar pessoas que nós amamos. Nós não queremos mais viver, sabe, com medo, com o nosso direito de ir e vir, cerceado, por uma sociedade que se tornou ensandecida. Sabe, que não apenas pratica o crime, como se mantém em silêncio. Sabe, ao ver milhares sendo mortos, da forma que têm sido mortos no Brasil. Nos últimos anos, foram 500 mil assassinatos em 10 anos. No Rio de Janeiro, nós julgamos que houve 10 mil assassinatos no ano passado. Olha só, conte comigo. 6.300 pessoas assassinadas, segundo os dados oficiais. Mais aproximadamente 1.400 que morreram em confronto com a polícia. Mais aproximadamente 40 policiais que foram mortos. E mais 70% dos 4.500 que desapareceram. Porque suspeita-se que desse total de número de pessoas desaparecidas, 70% foram assassinadas. Então, faça alguma coisa. Se mobilize. Nossa geração pode, de fato, vencer a batalha contra o crime.